Música A senhora conhece o pé de alapiraca? Conheço. O pé é pequeno e a foinha é bem miúdia, né? A madeira é boa? É boa, é forte, é dura, a madeira é dura. Por que o senhor quer? Pra plantar? Não, eu queria conhecer. De qual estado o senhor é? Sou de Maceió mesmo. Quem é? Sou de Maceió. Agora, a minha parte é uma parte de uma perspectiva de se fazer uma área industrial aqui em alapiraca. E o trabalho dela, daquela senhora que é minha esposa, ela é professora da universidade e está fazendo uma pesquisa para um curso que ela está fazendo em São Paulo, na USP. A gente pode tentar a pessoa explicar, porque... Ela verificou que nunca existia nenhum resisto de canto do trabalho. Existe um canto, um canto das destaladeiras de fumo aqui em alapiraca, que é o único existente no Brasil. E ficamos de aparecer aqui na época oportuna para registrar o canto. O galo cantou, cantou, moreninha, o que amanheceu, amanheceu. Hoje aqui nesse salão, moreninha, quem cantou melhor foi eu. Me dei um trago do cigão, moreninha, que eu também sou fumador. Uma potinha que eu trazia, moreninha, caiu na água e se molhou. O galo cantou, cantou, moreninha, o diamante que eu conheceu. Hoje aqui nesse salão, moreninha, quem cantou melhor foi eu. Aqui era plantado antigamente o quê? O que é que tinha aqui? Nessa região aqui só cultivava mandioca, que é a região de Mata Limpa. Arapiraca, desde o início da fundação de Arapiraca, os primeiros colonizadores, só era uma vila de Arapiraca, só cultivava mandioca em milho e outras coisas. Quer dizer, essa região toda aqui só plantava mandioca. Hoje, você está vendo aí, 98% manucultura de fumo. Lavoura de subsistência praticamente não existe. Quer dizer, é uma manucultura totalmente de fumo aí. O plantio de fumo aqui está com 40 anos, começou. O canto do fumo começou? Começou, posso dizer assim, começou de 40 para cá. Agora, antes disso, era em casa de farinha, pessoas trabalhando em casa de farinha. É, cantava. Hoje não canta mais em casa de farinha, não? Não, hoje não. É, porque ele não quer mesmo? Não, mas era essa já está a outra. Porque essa já está gravada. Porque ele disse que queria mesmo, era a mesma, né? Mas essa está gravada em casa. Só que eu vou tirar essa. É, essa eu gravei. Agora é outra. Então, parta a outra. Pisa pilão. Pisa pilão. Pisa pilão. Assim arrebenta a língua. Pisa pilão. Pisa pilão. E que para o que não é. Pisa pilão. Lá, ê, 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 lá, ê. Aí ele disse, vou plantar o meu curral de fumo. Então ficou esse nome de curral de fumo. Acontece o seguinte, que o ano passado, do 75 e 76, o fumo não deu boa produção. Então deu muito preço, né? A sameia é feita em março, mas aproximadamente dia 20 a 22 de março. Depende também da força da lua. Se a lua for na minguança, naquela época, a gente não faz a sameia. Porque o produto, porque o produto não nasce com força. Sim. Tudo na vida nós temos que ter a influência da lua. Todo ser vivo, que seja animal, vegetal, tem a influência da lua. E é uma hipótese que nós fazemos com o produto do fumo, desde a semente até a curação, bem dizer. Porque a semente tem essa fase da lua. Depois de 30 dias, que aquela semente já está crescidinha, vem a muda. Depois dela mudada, é que ela vem para o canteiro. E do canteiro, é que ela é beneficiada, vem a adubada, vem a capação, vem as desolhas, vem a colheta, o sapato, o bacheiro e a copa, que faz a bola. Eu gosto da letra C e da letra C também. Letra C é de meu nome, José. Letra C é de meu bem, chorando e chando. Se eu me casar com José, vou morrer solteiro, chorando. Se eu me casar com José, vou morrer solteiro, chorando. Se eu me casar com José, José, boto Antônia com vinha, chorando. Vou deixar de amar pra irmão do meu. Se eu me casar com José, vou morrer solteiro, chorando. José me deu um cravo quando eu vinha da lição. Botei o cravo no peito José e José no coração, chorando. A sapata é o seguinte, é uma folha fraca que eles botam mais no cheio do charuto, né? E o bacheiro, eles fazem capa para o charuto, né? E o primeiro é que é pra corda. É corda? É corda. E qual é o fumo desses cigarros de classe da Sousa Cruz? Aqui não tem. Ah, não existe. Nós não temos fumo de classe. Aqui é o seguinte, esse cigarro da Sousa Cruz leva uma pequena mistura da sapata. Aqui é o fumo mais fraco. Isso aqui é o que? Isso aqui é varal. Um varal. Um varal. Agora, quanto tempo passa no varal? Aqui depende. Depende do sol. Depende do sol. Depende do sol. Bom, então... Depois dos oito ou dez dias, ele vem para o salão, que é onde as mulheres tiram o estalo. Aí junta, pega isso aí. Exato. O senhor paga quanto pra destalar? É um cruzeiro. Um cruzeiro, porquilo. Cabelo louro, vai em casa passear. Vai, vai. Cabelo louro, vai acabar de me matar. Alecrim da beira d'água, foi mamãe que a plantou. Quem quiser casar comigo, vá falar quem me criou. Cabelo louro, vai lá em casa passear. Vai, vai. Cabelo louro, acaba de me matar. Alecrim da beira d'água, não se corta de machado, se corta com canivete do bolso do namorado. Cabelo louro, vai lá em casa passear. Vai, vai. Cabelo louro, acaba de me matar. Cabelo louro, vai lá em casa passear. Vai, vai. Cabelo louro, acaba de me matar. Prontei, sanguei, capricho no vestido. Coisa pra eu achar feio, homem, casa de xeris. Filho dele, não me importa com ninguém. Chora, bananeira, bananeira, chora. Chora, bananeira, o meu amor foi embora. Meu amor, antes de ser, queria me dominar. Enfinei os três caminhos, mandei ele se danar. Chora, bananeira, bananeira, chora. Chora, bananeira, o meu amor foi embora. Vem uma bolinha na folhinha do café. Meu Deus, como é que eu sou de camisinha pra José. Chora, bananeira, bananeira, chora. Chora, bananeira, o meu amor foi embora. Chora, bananeira, chora, bananeira, chora, bananeira, chora. Muitos não preferem mais cantar, acham que cantando já se atrasa no trabalho, mas já outras não, só canto trabalhando e é assim. Eu acho o seguinte, que o canto de trabalho, realmente, é um negócio que não vai se extinguir não, porque aquilo é a maneira de que elas se valem para que a etapa de trabalho fique mais amena. Então, aquilo é uma maneira de elas irem passando a noite sem sentir muito cansaço do trabalho. Isso elas fazem, e só fazem no salão de fundo, no salão de instalação. Hoje não está se cantando mais porque é produção, e os trabalhadores separados. Quando eu era criança, o pessoal procurava trabalhar mesmo no campo, no salão, tudo cantando. assim, entendeu como é? Mas porque se pagava em diária, né? Eu não vou na tua casa porque tem muita ladeira, o cachorro é muito brabo e tua mãe é faladeira. Pesqueiro do mar, vou pescar a corimã, corimã. Estava dormindo, peguei a corimata. Menina, diz a teu pai que não coma de colé, que ele tá pra ser moçã. Pesqueiro do mar, vou pescar a corimã, corimã. Estava dormindo, peguei a corimata. Menina, diz a teu pai que não coma de colé, que ele tá pra ser moçã. Fim, bê, fim, bê. Benina, diz a minha rua não. Eu quero beber água, eu quero beber Se estivesse quento, se eu fazia Eu quero beber água, eu quero beber Eu quero beber água, eu quero beber Se eu converte caixinha, me verá de cantador Da minha terra e da minha cana, me beijar por mim Mas essa turma toda que trabalha no fumo, geralmente quase todos fumo, né? Porque se não fumar, não suporta E você sabe que a destaladeira de fumo, todas elas sofrem do fígado No campo, o senhor pode contar comigo, vai no salão, eu não vou porque não aguento Trabalhei uma semana só lá na fuma Não, não deu muito É um trabalho muito pesado Vigimo, a gente fica tanto assim, tem moleque que já leva desmaiada pra cá de saúde A gente destalava uma bola de fumo Paga pra destalar, paga pra enrolar E paga pra fazer a curação, são 90 dias virando Virando, um lado pro sol hoje, amanhã aquele lado fica pro lado de dentro Do outro lado pro outro lado pro sol até, como é que chama? Até curar Curar é quando ele chega naquela fase onde não tem mais possibilidade de apodrecer, nem de arruinar Então, com 90 dias, aquele fumo está curado Esse fumo tem vários cheiros E é de curar a fermentação ou a colheita Se ele for de estufa, ele tem aquele cheiro do Rio Grande do Sul, cheiro daquele cigarro da Sousa Cruz Esse fumo aqui, ele é cru é de um jeito, quando ele fermenta é de outro jeito Quer dizer, vai mudando, vai se transformando de acordo com a fermentação Ele vai mudando a característica dele Ele é cru, sai daqui Depois que ele passa no processo de fermentação Tanto aquele em corda, como em folha Ele muda totalmente a característica dele Agora, esse outro produto, que é o fumo em corda, que é o mercado nacional Ele é beneficiado, fermentado e curado Cada produtor faz o seu beneficiamento e a sua cura do fumo Que é um processo de fermentação ao sol E comercializado também, através da pessoa dele Quer dizer, esse é o mercado nacional Ele faz todo o processamento e beneficiamento até vender É porque hoje o fumo em corda não tá saindo Como há 4 ou 5 anos passados, né? Aqui é a música minha, né? É, quero música sua, isso sim Música dos outros, não quero não Que tem o disco, eu já tô abusada Eu quero a sua, que eu nunca ouvi Ah, eu quero ouvir uma sua É, deixa você se lembrar, eu quero uma sua Música dos outros, não quero não E a bebe de junho, o que foi que aconteceu? E se me mandou, você nunca vai me ver Você era tão grande, não fui me cansar de ver A liberdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração E o amor de verdade custou do meu coração A minha felicidade vai aumentando demais A pouco a pouco sofrendo mais inimigo ao mais Sailor,가 queline legalmente Mais ou menos de um coração É que eu estou aprendendo mais Só que vou me proibir Só que eu fico comigo Música Assim eu canto um sorriso, tristeza em mim não existe Eu falo a tua verdade, mas assim mesmo fico triste Mas viva a vida, cantando, porque eu não me perdi Mas viva a vida, cantando, porque eu não me perdi Música Música Meninas, que beleza, que beleza Música Qualquer tipo de doença, a não ser cego, nem aleijado, nem paralisia Nem paralisia também não dou jeito, mas a não ser Padrova, queira uma esmalinha, queira uma esmalinha Queira uma esmalinha, queira uma esmalinha Deus abençoe a paz Santa Luzia, minha gente, é a santinha de nossos olhos Quem tiver o prazer de dar uma vela pra Santa Luzia Tá aqui em Santa Luzia, minha gente Vamos lá, para lá, para lá Vamos comprando, barato Vamos aproveitando Senhor nosso Deus Foi minha tua bênção, meu irmão Senhora Santa Luzia É a bairro de Timão Diz que para a inflamação, não tem outro remédio igual Quem diga assim, tem igual a bairro de Timão Para a inflamação, tanto de homem quanto de mulher Dá um trocadinho aí, para o Dostaguinho Tanta gente vai passando as minhas mãos Três, 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 três Três, 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 três Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau